Salve pessoal, tô passando pra lembrar que dia 19 agora o Sérgio Infalda vai ajudar você a ter um canal aqui no YouTube e dar os seus primeiros passos aqui na plataforma. Pra você que sempre quis começar um canal, mas não sabe como, é bom você não perder essa chance. E pra entrar, basta clicar no link que vai estar aí na descrição. Vamos pro vídeo. Vai embora! Vai embora! Sai daqui! Vai embora! Vai embora! Liga pra polícia! Liga pra polícia! Vai embora da minha casa! Vai embora daqui! Sai daqui! Vai embora! Sai daqui! Vai embora! Vai embora! Que porra é essa? Vai embora! Gente, ele ficou machucado, ele gritou pra caralho. Ó como que eu tô. Sem roupa. Fipezão de... Olha lá, olha lá. Deixa ele ligar pra minha mãe. Deixa ele ligar pra quem ele quiser. Graças. Sim, sim. Você deveria ter ficado com o Caio. Sai. Sai de cima de mim. Leandro, tudo te pedindo. Leandro, vamos na sua mãe. Por favor. Vamos. Pega minhas coisas. Eu pego tudo que é seu, não se preocupa, por favor. Eu vou esperar aqui. Você não vem pra mim. Você vai pegar. Fernando, você quebrou minha casa inteira. Você quebrou minha casa inteira. Não vem pra cima de mim. Não vem pra cima de mim. Tira o pé daí. Sai de cima de mim. 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 Sai de cima, Luca. Um pé do ouvido, uma cruzada. Olha, olha. Ele tá forçando o ouvido na bela. Sai de cima de mim. Sai, Luca. Me deixa. Me deixa. Me deixa. Eu não vou sair daqui sem o filho. Leandro, sai daqui. Caralho. Porra, velho. Meu Deus, meu Deus. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ele tá fugindo. Isso que vocês acabaram de ver foi um casal de namorados brigando pela posse do iPhone 14 Plus. Vamos começar com dois Yags começar a namorar em janeiro desse ano e em julho eles decidiram em morar juntos na casa da Yagi A. Vamos chamar as gays de Yagi A e B para não citar nomes. A Yagi B pediu para a Yagi A comprar um iPhone 14 Plus para ele, que ele iria pagar as prestações em dia, que não precisaria se preocupar. Os dois trabalhavam juntos e tinham muitos amigos em comum, então a Yagi A resolveu dar essa forcinha para sua esposa. Eu não sou a melhor pessoa para falar de relacionamento, tanto que nenhum meu deu certo, então não sei se é comum para o pessoal pedir para sua companheira ou companheiro fazer compras usando o nome de outra pessoa. Esse modelo de iPhone que eles estão brigando tá entre 5 e 7 mil e 800 reais. Definitivamente não é barato, ainda mais se você tá comprando para alguém que você tá namorando há menos de um ano. A chance de dar alguma coisa errada é gigantesca, até que a Yagi B ficou desempregado e estava vivendo as custas da Yagi A. Decorrente a isso, eles começaram a brigar frequentemente. Um dia as Yags estavam em um barzinho com os amigos na cidade de Val Paraíso, em Goiás, onde aconteceu a seguinte treta. Do nada a Yagi B, provavelmente depois de uns goles, disse que queria pegar um cinema, e a Yagi A começou a rir e jogar piadas perguntando com qual dinheiro. A Yagi B relata que esses tipos de comentários ácidos ficaram frequentes depois que o mesmo parou de trabalhar. Depois dessa humilhação da nossa querida amiga desempregada Yagi B, os dois foram embora para casa e começaram a discutir. E nisso a Yagi A pediu aos berros para a Yagi B pegar as suas coisas e ir embora. Nisso a Yagi B entrou para o banheiro para se esconder da fúria da Yagi A, e a Yagi A enfurecida acabou quebrando o box do banheiro acidentalmente. E machucando assim a Yagi B. Passando tudo isso, a Yagi B se mudou e disse que iria pagar as prestações do seu iPhone 14 Plus. Porém, como nossa querida trambiqueira Yagi B estava desempregado, parou de pagar. Então a Yagi A entrou em contato com a Yagi B, querendo o iPhone, pois quem estava pagando era ele. Diante disso começou a perseguição em busca do iPhone 14 Plus. A novela mexicana começou quando a Yagi B disse que tinha ganhado o iPhone 14 Plus de presente da Yagi A. Estava tudo bem até a Yagi B postar uns stories no shopping da cidade no cinema. Nisso deu a maior confusão. As Yagi Strambiqueiras começaram a discutir no meio do shopping. Ele não está roubando. Entrega o iPhone. Liga pra mim. Começa a dizer que é crime. Entrega o iPhone. Entrega o iPhone. Entrega o iPhone. Entrega o iPhone. Ele roubou. Ele não roubou. Ele roubou. Ele roubou. Ele roubou. Ele roubou. Seu caralho roubou. O iPhone. Ele roubou. Ele não roubou. É o iPhone. É o iPhone. São vulnerable. Calma aí em que não percebeu o iPhone. É mesmo? É. Deixa eu morrar de novo, mas eu vou te ajudar. Que ameaça, cara. Que ameaça. Pode morrar. Tá vendo aí? Você tá ficando louca? Sai. Tá ficando louca? Tá ficando louca. É um shopping gutadaço aqui, gente, mano. Que ameaça. Onde ele é assim? Quem? Que ameaça. Que ameaça. Você foi lá e passou a mão. Mentira. Caralho. Sério? Que história do ministro. Imagina gravando. Tem a... Não, deixa ele sair daqui. Até a polícia chegar. De volta à polícia, ladrão. Amigo, por questão de ética e preverência. Amigo, por questão de ética num rolo desse. Você tem o... Não. Deixa a polícia chegar. Não. Não mostra. Deixa o vídeo. Deixa. Deixa o vídeo chegar. Tem advogado, amigo. Caralho. Tem ele no braço do carro. Amigo. Não tem advogado. Tem uma catubelada na boca do maluco, eu acho. Que vitaria da porra. Bando de animais de caralho. Não vai embora. Você vai ser preso. Vai ser preso. Vai ser preso. Vai ser preso. Puxa o que ela já falou. Vai ser preso. É só mostrar o que ficou. Mostrou a nota. Vai ser preso. Não vai embora. Você vai ser preso. Ô, guarda. Pô, não tenta, não. Não tá dando, não. Não tenta, não. Não tenta, não. Não tenta, amigo. Não pode deixar, amigo. Todo mundo é macho. Todo mundo é macho. Não vale a pena. Agora você vai sair daqui. Não vale a pena. Tá, filho? Não vale a pena. Você viu o que você fez aquilo, viu? Aham. Ele veio, tá gravado. Aparece, no momento que você crista na mulher, você não agressou o seu gosto. Caralho. Bote em mim. Vem. Vem. Não é um doidão? Cadê o Leandro? É? Todo mundo é machão agora. Todo mundo virou machão. Ele é o mais doidão. Ele é o mais doidão. Ele é o mais doidão. Caralho. A Giovanna já me bateu. Quem mais vai bater? O Lucas já bateu. Falta mais quem? Ah, você ganhou, Lucas. Você ganhou. Ah, que nota de merda. Que nota de merda. A Giovanna sumiu que ele me deu um presente. A Giovanna. Quer que eu mostre o seu texto, linda? Não importa se deu um presente. O que você mandou pra mim? Data. Se o cara vem com a nota, o nome dele tá na nota, o iPhone é dele. Acabou. Tá no meu nome. Tá no meu nome. Tá no meu nome. Que presente que eu te dei. Só porque eu quis te dar mais? Não, cara. Não quero comer não, velho. Ai, linda, bonita. Xinga, xinga, ladrona. Quem rouba aqui é vocês. Eu não sei o que aconteceu depois desse vídeo. Mas, perante a lei, o dono do iPhone é quem tem a nota fiscal. Já que quem tem a nota muito provavelmente é a pessoa cujo nome tá escrito nela. E por que as pessoas acham que resolver as coisas desse jeito é uma alternativa? Gritando no meio de um monte de gente, parecendo um bando de babuíno. Fora que pela atitude que eles tiveram, o processo contra eles seria extremamente cabível. E com a grana ganha do processo, já que a mulher ficou chamando outro cara de ladrão, mais um monte de coisa, comprar um iPhone seria só uma questão de tempo. Enfim, vocês tem que abrir o olho com quem vocês se envolvem. E por uma questão de orgulho, se eu estivesse no lugar desse rapaz, eu devolveria o celular, sendo presente ou não. E por esforço próprio, eu conseguiria as minhas coisas e compraria o meu iPhone. Enfim, dá o like e se inscreve.